amanhã ó Jacinto ó Jacinto ó Jacinto ó Jacinto ó Jacinto ó Jacinto que foi menino ó Jacinto ó fez o que menina? fez o que manhã? o que? jardim aí cadê mulher? morta quem fez esse jardim boca de atriz? eu lá tem uns blocos que é para botar na parede né manhã quando for fazer o muro não vai ter um bloco né fia o que? aí tava ajeitando uns mega ré foi uff 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 mulher mulher vai me fazer manutenção guarda as minhas coisas minha mala como é que tem negócio pesado é esse? é coisa mulher chumbinho uff 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 cabelo sub mulher cabelo subaca é empoderamento mulher mas o meu tronco uff 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 Como é que tá o olho, mãezinha? Tá usando colírio? O que, menina? Mas cadê a prótese na boca? Minha boca é a boca de virgulho. Ah, gente, cheguei em casa, ó. Cheio de tralha, gente, de sacola. Deixa eu mostrar pra vocês meu presente já. A de como é linda, essa bolsa perfeita, viu? É. Pra mim, mandou o quê? Lembrança, viu, gata? Eu ia até falar, não sei que a minha boca... E aí, gente, tô de volta. Oxi. Mais bonita que nunca. De volta de onde, mulher? De São Paulo? Hoje? Cheguei hoje também. Mais de... Que São Paulo, mãe, gente, de chubaco. Tá o quê, manhã? Gelou o chubico. Ô! Mulher! E tchau. Eita, mulher, o celular tá filmando, manhã, umas coisas aí, ó. Aí, menino. Chegou outro. Tá bom. Chega mais no que... Vamos lá os meus olhos? Tem que botar mais pra ele aí, que não... Não sei, ó. Ai, tá gelado. Não. Menina? Pra dar início. Comprar cinco sacos de cimento. Ah, a pessoa nem chega em casa já tem despesa, meu Deus do céu. Sem calha, pra dar começo. Hã? E... Tu não falou que é trezentas e tanta, né? Ah, mas... Trezentas o quê? Calha. Ah, mulher. Né? Cadê a prótese, manhã? E peraí... E... Pra dar início. Ela não gosta de usar prótese. Ele comprou cinquenta sacos de cimento. Eita peste! Cinquenta? Cinquenta cimento o quê? Cinquenta estaca. Obrigada. Olha, eu vou deixar vocês trabalharem. Mas não diz que é isso mesmo? Cinquenta sacos de cimento que vai dar aqui? Gente, é aí. Não gravei hoje durante o dia, porque eu passei o dia viajando, dormindo. Porque, tipo, ontem eu fui dormir. Já hoje de madrugada, eu fui dormir. Duas horas da manhã, conversando com os meninos. E aí, acordei quatro pra ir pra rodoviária, porque o ônibus saía seis. E aí, passei o dia viajando. E aí, vim dentro do ônibus. Falei, apagada, hein, filha, gata. Apagada. Que nem os buracos do caminho. Mas, gente, olha. Olha. Me veio uma mulher dentro do ônibus. O celular dela tocou umas setenta vezes. Aí, o toque da música era... O toque da música, o toque da música, o toque da música, era uma música da igreja. Me fez toda hora cantava a música. E aí, ela atendia. Oi, 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 oi. Que a mulher do outro lado da linha não escutava o homem, sei lá quem era. Oi, oi, oi. Dizia, meu Deus do céu. Aff, o que é isso? E toda hora tocava esse telefone. Toda hora eu disse assim. Ai, nibus, ela dessa vez descarrega. Que ela me amou. Eu não aguento mais. Churou você. A gente mesmo botou um look fechando pra mim. É clima de rodeio. Eita. Não dá pra ficar parado. Meu Deus do céu. Mulher, eu tô fechando. Eita, a gente deu uma conta. Mulher, tu cai, manhã. Tu vai ficar zonza, manhã. Ah, meu Deus, foi fogo no rabo agora, minha filha. Meninos. Tu vai cair, menina. O boné de Lucas Cabana na cabeça, menina. A saia que isso é essa que eu nunca vi. Eu não vim pra comprar isso, mas... Eita, menina... Menina. Esse é o look que eu comprei. Ahm? Rodei pra ganhar os pinhãos nas vaguejadas. Ah, esse é o look pra pra ganhar os pinhãos amanhã. É. Então fala um pouco dessa saia. Essa saia que eu comprei na rua. Quarenta. Quarenta conto. Essa bota Foi o que lhe dei É o brinco Esse brinco? Esse brinco não foi eu não, filha Foi sim A sala tá super em alta De franja, as drogueiras tá tudo usando Comprei numa loja Quem tá usando? Quem é que tá usando? As drogueiras As drogueiras Drogueira não é blogueira Para, mulher E esse look? Gente do céu Sem estruturas Para, manhã Muita lacração Muito boca de atrito, manhã Boca de confusão mesmo Boca de gritaria Vem cá, mulher Sem estrutura, gente Esse look é pra ir na onde? Qualquer o que, menina? Mulher, eu tô sem chão Eu tô sem chão Eu tô sem chão Vem cá